Estamos de volta com o nosso Viva Bem de hoje e você sabe que pode ter uma conexão direta com a gente através do nosso e-mail vivabem.tv.com.br, mas também pode nos encontrar lá no facebook.com.br barra programa Viva Bem. Os nossos convidados de hoje são o psicanalista e o jornalista Paulo Gleisch e também a produtora do curta-metragem Três Vezes Por Semana, Karine Emerich. E nós vamos voltar a falar sobre este assunto tão importante hoje em dia para que a gente tenha uma sociedade bem melhor, porque é isto que a gente merece, né? Com mais respeito. Para mim a palavra-chave aqui é respeito. Auto e respeito ao outro, né? Paulo, eu falava de uma questão e me parece que fecha com filme, que é ter uma vida para a sociedade e depois ter coragem para mostrar que a vida, na realidade, tem outra espontaneidade que precisa ser mostrada, que é de casais, tanto homens mais mulheres, eu vejo isso, de que tinham uma relação e ficavam como amigas para a sociedade. Bom, as mulheres que conseguiram fazer isso, bom, sei lá, 40, 50 anos atrás, já eram muito corajosas pelo fato de terem tido essa relação, mesmo que escondida, né? Porque o que é muito frequente entre pessoas com desejo por pessoas do mesmo sexo, já na terceira idade, é que a grande maioria delas não pôde dar expressão a esse afeto, a esse desejo, né? Ou seja, casaram-se, no caso de homens, casaram-se com mulheres, né? Mantiveram um casamento heterossexual e viveram o seu desejo, talvez, né? Apenas na fantasia, talvez em encontros sexuais fortuitos, né? Mas assumir uma relação afetiva com um parceiro do mesmo sexo, quem conseguiu fazer isso, né? Enfim, já há mais tempo atrás, é muito corajoso. Mesmo que não tenha feito isso perante a sociedade, né? Como o caso dessas, né? Daquela tia que alguém tem lá na família, né? Que vivia com uma amiga. Exatamente. Ou que nunca teve ninguém também. Nunca teve ninguém. Aquelas que nunca tiveram ninguém, nem homens, nem mulheres, né? Essas pessoas, já se pode supor que sofreram muito, né? Acho que sim. Pode-se supor no sentido de que elas vivem, elas sentem algo que, bom, do lado de fora, ou seja, pelos outros não é reconhecido ou, pior ainda, né? É considerado como algo ruim, algo pecaminoso, algo patológico, como foi até pouco tempo atrás considerado. Até pouco tempo, é. Então, nesse sentido, isso traz um sofrimento. Ou seja, a pessoa, por um lado, sentir algo e ver que esse sentimento, ele não tem aceitação no mundo fora. Começa na família, já, né? Ou seja, crianças, adolescentes que sentem, que são um pouco diferentes, que gostam, né? Meninos que gostam de meninas, meninos, meninas que gostam de meninas, mas que já na sua casa, bom, ouvem que isso é algo que não é legal, que isso é algo que é errado, que isso é pecado, seja lá o que for. Então, isso traz um sofrimento porque eles não sabem muito o que fazer com isso. E isso aparece em consultório, tanto das próprias pessoas que estão passando isso, como os pais também, né? Tem casos de consultórios que a gente sabe que aí os pais buscam, porque acham que é questão de tratamento ainda hoje, né? Ainda hoje a gente vê isso, né? Eu acho que o caso de buscarem para tentar, digamos, reverter, é algo que existe muito pouco, assim. Eu não tenho experiência com isso. Agora, eu acho interessante quando pais que descobrem, né, que têm um filho ou uma filha homossexual e se sentem, de uma certa forma, bom, sei lá, fragilizados ou agredidos ou confusos com isso e vão procurar ajuda para eles, para tentar entender isso. Ah, ok, ok. Maravilha. Tentar lidar com isso. Eu acho que isso é algo interessante, né? Porque, na verdade, assim como quando a Karine estava falando antes da cena do beijo, né? A reação do público, né? De ficar chocada mesmo, né? Bom, acho que isso lança uma pergunta de por que as pessoas, por que a gente fica chocado de ver duas mulheres ou dois homens se beijando, né? Acho que isso é muito mais, lança uma pergunta muito mais interessante para quem sente esse afeto do que sobre o fenômeno em si. Claro. Agora, essa questão da visibilidade, né? O ver, né? Facilita a aceitação. E as pessoas... E nós estamos nesse tempo, graças a Deus, né? Me parece, assim, que um filme poder tratar, ela poderia ter beijado o garçom, né? Claro, claro. Ela poderia... Se fosse só afeto, né? O motorista do ônibus que transportava elas, né? Houve ali uma intenção, de certa forma, de mostrar possibilidades que hoje as pessoas têm mais naturalidade para se assumirem nos seus desejos, né? Já houveram muitas pessoas que romperam, assumiram, né? Amigas que há 20 anos, 30 anos atrás, escolheram aquela opção sexual e fizeram a sua vida com coerência. E hoje parece, assim, que essa exposição, seja na arte, seja na vida real, seja tu andar na rua e ver um casal de dois homens de mãos dadas, tu ver duas meninas de mãos dadas ou com relação explícita de afeto, assim, é importante, sabe? Para que se torne tão natural quanto uma relação heterossexual. Graças a Deus estamos no começo do terceiro milênio, né? E o mundo está sendo o outro. E esses rótulos todos, Paulo? Não posso te deixar sair daqui sem falar sobre isso. Gays, góis, lésbicas, homoafetivos, será que precisam todos esses rótulos? Olha, precisar não se precisa, mas por alguma razão está se precisando, tanto é que eles estão sendo usados pelas pessoas, né? A sociedade está necessitada disso, exatamente. Para classificar que tipo de relação é aqui, que tipo, seria isso? Para aceitar melhor? Eu não sei se é para aceitar melhor, mas eu vou tomar esse exemplo que tu falaste dos góis, né? Na verdade, góis, esse ó, ele é um zero, né? Que foi, é uma brincadeira, ou enfim, é uma corruptela de gays, né? Então, é um grupo de homens que tem atração, que tem desejo, que tem afeto por homens, mas que não se identifica com os gays, né? Que é uma forma genérica de falar de homossexuais, sejam eles quem forem, né? Inclusive, mulheres estão incluídas, né? Entre os gays. Esses góis, então, eles criaram uma espécie de um microgrupo, de um nicho de homens que sentem atração por homens, mas que não se identificam, por exemplo, com comportamentos afeminados, que não praticam a penetração anal, que podem ter relações também com mulheres, enfim. É um grupo muito específico que criou essa tribo, digamos assim, né? Para se diferenciar dos gays. E isso é mundial? Isso é mundial, eu acho que o que é mundial é esse fenômeno justamente de tribalização, né? De criar pequenos grupos identitários de pessoas que se reúnem em torno de uma característica, de um gosto, alguma coisa assim. Então, nesse sentido, os gays me parecem ser mais um movimento desses, que é parte de um, de uma forma de se organizar hoje em dia na sociedade, justamente porque no mundo ocidental as grandes identificações que haviam antes estão se esfacelando, né? Ou seja, não tem mais, por exemplo, o modelo de homem, o modelo de mulher, o modelo de pai e de família, sei lá. Então, me parece que esse é um movimento um pouco, uma certa reação a uma perda de identidade que se vive com essa maior liberdade que se tem hoje em dia. Claro, claro que é. O ser humano precisa disso. Ele precisa pertencer a algum grupo. Exato. Indo por aí, a gente está abrindo todo o leque, né? Mas nós precisamos pertencer a algum grupo. E trocar afeto também é uma coisa que não podemos e não devemos abrir mão, né? De trocar afeto. Bom, esta... A questão de referências também, né? Claro. As pessoas se identificam, se aproximam. Tem... E eu acho que dentro... Existem muitos nuances, né? Dentro do movimento gay, digamos assim. A gente vê essas paradas que acontecem de LGBTs. A grande deste ano em São Paulo, né? Exatamente. Então, ali tu consegue ter um leque de diversidade, que é o que a gente procura, assim, né? Respeitar a diversidade e respeitar as diferenças entre nós. É óbvio que as pessoas se aproximam e se identificam por vários motivos, né? E a sexualidade é um fator de agrupamento muito forte. Claro. E qualquer exagero que a gente possa classificar faz parte do momento. O contexto primeiro parece que tem que explodir, para depois se reorganizar mais tranquilamente. Mas concordam comigo, fechando o programa, que o respeito é a chave do negócio? Nossa. É o primeiro passo. É o primeiro passo, ok. Bom, nós terminamos o nosso tempo. Não quer dizer que eles não voltem, vocês pedindo, eles voltam para a gente falar mais sobre este assunto, sobre a nossa vida. Porque a gente está aí participando de tudo isso. Com certeza é a nossa vida que a gente está falando aqui, né? E eu gosto de terminar o programa de mãos dadas, porque eu acho que sozinho a gente não é ninguém, né? Então, me dá a tua mão esquerda, dá a mão para a Karine e vamos lá. Porque assim, de mãos dadas, é que a gente vai construir arte, a gente vai construir um mundo mais humano. Somos todos humanos. Muito obrigada a vocês. Obrigada a vocês que nos assistem. E viva bem, porque a gente merece, né? Com certeza. Obrigada. E aí E aí E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma